Pessoal, eu tava precisando me mudar, sinceramente. Já tinha explodido minha casa pela milésima vez. Eu só consegui salvar alguns itens. Que inútil! O que eu vou fazer com o dinheiro, Maricai? Vou tacar fogo nisso aqui. Nunca vi um negócio tão inútil. Mas assim... Eu preciso construir uma casa nova. Ou arrumar alguma casa de... O que é isso? Em frente, casa novinha, venda. Meu Deus, tem alguém vendendo casa aqui por perto! Dinheiro! Doze dinheiro! Eu posso comprar uma casa nova! Eu já tinha sempre explodido minhas casas. Mas esses negócios de comprar casa tem esse seguro, né? Seguro vai proteger a casa do Jotinha! Vai estar tudo sob controle! Meu Deus, é aqui mesmo! Aqui na frente mesmo que tá vendendo casa! Que legal! Como é que eu faço pra comprar aqui? Eu só chego na casa e compro a casa aqui? Não? Tem um cara aqui. Oi? Opa! Ah, não! Meu Deus! Não, 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 não! Não, peraí, peraí! Fala oi de novo, hein? O que é aí? E aí, beleza? Jotinha! E aí, irmão? Tudo bom? Você tá meio diferente hoje? O que aconteceu? Eu virei corretor de casa de imóveis e tal. Eu tava mandando esse rumo. Pra mim, você virou um coelho, mas tudo bem. Eu sou um coelho, é meu desfaço. Diga por que desfaço. É porque eu me desfaço de coelho, pra ninguém saber que o Jotinha vem. Porque... Eu não sei se eu devo contar isso. É o segredo do meu negócio, meu querido. Conta, Jotinha. Eu explodio casas pra ter menos concorrência. Você explode casas pra ter menos concorrência? Você vende as casas? Sim. Nossa! Peraí, pra mim as casas. Você tá interessado? É um bom negócio, é um bom negócio, né? Tem dinheiro? Tem, tem dinheiro, tem dinheiro. É, ó aqui, peraí. Deixa eu ver que horas são aqui, rapidão. Obrigado, Mickey. Foi mal, ó. Aqui, ele tem que falar comigo e tal. Jotinha, peraí, peraí. Faz o seguinte. Então, peraí. Se eu comprar uma casa com você, significa que você não vai mais explodir a casa? É, não vou não. Porque o meu negócio é só aumentar, vou ganhar mais dinheiro. Ah, então boa ideia, boa ideia. E aí, Jotinha, que casa você tem mais pra oferecer? Vai vender? Então, eu trabalho nesse rumo aí, eu tenho várias casas aqui da minha consultora e tal. Por que você tá de coelhinho? Eu ainda não entendi. Os clientes gostam, os clientes gostam. Tá, tá bom, tá bom. Vai. Fala aí. O que é que tem aqui? Eu tenho um desqui também, mas não é muito boa, não. Tá bom. Então, essa aqui é a primeira casa, é mais simples, sabe? Essa casa aqui, eu posso entrar? Ela tem um metro quadrado. Você pode entrar aí, acabou a casa. Jotinha, o que eu faço com essa casa aqui? Um metro e meio. Pra que serve essa casa aqui? Pra que vai servir? Essa casa é mais pra investir. Você pode entrar na casa aqui, ela é nascente. Você pode ir pro sol aqui, é nascente. Eu acho que essa casa aqui, eu podia me esconder do Jotinha, né? É, geralmente pode fazer pra investir, sabe? Aqui tem alguns papelados sobre a casa aqui, você pode ler aqui. Ah, tem um papelado sobre a casa? Um metro quadrado aí, tem um esforço. Finge que tem algo. Nossa, é verdade, né? O preço da casa também, ó. O preço da casa aqui, ó, tá tipo, cem reais. Eu achei de boa ainda. É o quê? Cem reais. Se eu não tivesse destruindo casa, olha aí. É, não. Olha aí, aqui tem a segunda casa. Nossa, casa legal. Tem a privada, vem com a privada, a casa? Essa casa aqui, ela é um pouquinho maior. Ai, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Jotinha, o teto dela, o teto dela. Essa casa tem uns problemas de ignição. Tem um problema de teto, a casa. Olha isso aqui. Que teto baixo. Calma aí, Tica, meu amor. É, ignora, ignora um pouco, tá? É, é, depois eu construo isso aqui. Meu Deus, Jotinha, que teto baixo. Não, desista dessa casa. Não quero nem saber. Calma, calma, não desista, não. Não, fala. Olha aí, você pode ver aí, tem 6 metros quadrados. Assim, o teto, não é privado. O teto não me agradou, não. Ah, então, você vai ter que reformar o teto. Eu vou cagar aqui, eu vou morrer. Imagina que terrível morrer cagando. Morrer na cagada. Morrer na cagada aqui. Então, esse cara tá mais por 600 já, um. Não vale a pena isso aqui, não. Aqui tem informações aqui sobre a casa. Deixa eu ver. Finge que tem algo de novo. Ah, nossa, verdade, é muito interessante. Ó, essa privada aqui, valoriza. Essa casa aqui é maravilhosa. É verdade. Eu não gosto muito, tem muitos deles aqui. Eu concordo, eu concordo. Temos aqui também uma casa maiorzinha já, essa casa. É mais pra pessoal e tal. Nossa, que casa legal. Ó, o teto aqui, bom, ó. É bem feito, bem dividido, bem dividido a casa, tá vendo? Por que que esse aqui não vem com privada, hein? Com privada? Porque é nova, acabou de sair de fábrica. Pô, novinha. Ah, tá. Você não fez ela na privada, não, né, Jotinha? São alguns metros quadrados aí que eu tô com presidência de contar. Mas é da hora, sabe? Você não fez ela na privada, não, Jotinha? É, tem três, seis... Um, dois, três, quatro... Não, não conta, não. Não conta, não. Ah, não. 24, 30 metros quadrados, no mundo. Nossa, que casa bonita, né? Ó, show de volta. Então, tá pro 2.500. Enfim. É a próxima casa. Ok. Ó, o que que é essa aqui? Tem umas informações aqui sobre a casa. Informação sobre a casa? O que que tem sobre a casa aqui? Nossa, verdade! Não, não, não. Não, não. É verdade, essa casa aqui valoriza, né? Verdade, informação sobre a casa. Obrigada, Jotinha. Então, aqui tem uma das nossas casas favoritas, né? É uma das mais vendidas aí. Ela vai vendida. Por que que? Por que que? Por que que ela tá, tipo, de pedra? Tudo é de terra, ela é de pedra. Ah, tem que expandir o negócio. Ah, ela vem com a crafting table! Tem uma tocha. Não, ela não vem, não. Ela não vem, não. Ela não vem, não. Eu já tinha crafting table. Não vem, não vem, não. Mas eu já tinha crafting table, tava aqui. Não, não, tô nem aí. Deixa eu contar a coisa mais que ela tem aqui. Três, cinco. Ah, não, ele foi contar. Ah, não. Ah, não, eu já tinha. Três. Por que ninguém... Três, 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 quatro, também, um case. Não, não. Quanto que é isso? Aí você pode ver, ele tem um telhado maravilhoso. É verdade, tem um telhado diferente das outras casas, né? Telhado mais... Telhado maravilhoso. Jotinha, me diz que essa casa aqui você não fez com aquela TNT que se constrói na casa automaticamente. Então, essa é uma construtora nova aí que a gente tá investindo. É, TNT que se pode aí construir uma casa sozinha? Você pode ser investido. Então, essa casa aqui, a gente tá por 3.200, a gente tá vendendo uma case. A gente passa ela aí várias vezes e tal. Não, já tinha. Não me agrada a casa de terra. Não me agrada a casa de... Não agrada? Não, eu não gosto de casa de pedra. Sei lá, eu tenho mais um fetiche por causa de pedra, sabe? Terra, terra, terra. Fetiche? Fetiche por causa de terra, sabe? Tudo bem. É, ok. A gente tem... A última? Tem uma última. Oh, pera aí. Aqui. Oh, oh. Ah, os detalhes sobre a casa? Uhum. Nossa, é verdade. Uma pedrona, hein? Aqui, a pedreira. Olha isso aqui. É, isso aí, da hora, né? Show de bola. Nossa, é verdade. Esse papel aqui faz toda a diferença. Consigo sentir a diferença vindo da casa aqui, mais ou menos. Sim, sim. É muito importante essa casa. Exatamente. E aqui tem a nossa última casa, um case. Meu Deus! Essa casa é perfeita. Meu Deus, Jotinha. É uma mansão. Bem dividida, dá pra montar segundo andar aqui. Meu Deus! Que casa bonita. Dá pra ver aqui a janela. Que show de bola. Não vou contar uns metros quadrados, porque já viu, né? Gigante. Exatamente, Jotinha. Quanto que é essa casa aqui? Jotinha. Você não tá contando os metros quadrados, não, né? Jotinha. 5 vezes 12? 160. Dá uns 100. Aqui tem aproximadamente um case. Um isso. Dá 60. 170 metros quadrados. 170 metros quadrados, por aí. Você foi contar, Ana Cris. Já tinha que estar anoitecendo. Não, não tá contando, não. A gente devia acelerar aqui o passo, hein? Oh, Didia. Perdão. Amanheceu já, do nada. Olha aí. É muito importante ser corretor. Eu sou um bom corretor. Cadê os detalhes da casa, Jotinha? Cadê os detalhes da casa aí no papel aí? Então, ela é sem construída. Não, os detalhes da casa. Os detalhes da casa. Como os detalhes da casa? Os detalhes da casa. Como os detalhes da casa? Que detalhes da casa? Ah, sim, aqui. Ah, sim. Parou. Então, essa casa aqui, a gente tava vendo ela por baratinho, não querido? A gente tava vendo 10 milhões e meio. 10 milhões? 10 milhões. Meu Deus, Jotinha. Assim, a única casa que me agradou faz aqui. Uma quase me matou, a outra não é tão boa, a outra é de pedra e aquela ali não dá nem pra se mover. Mas quanto você tem aí pra gente negociar? A gente negocia, pô. Assim, eu tenho uns plaquetes de... É isso aqui, ó. Tem isso aqui. Deixa eu ver. Já tem. Eu tenho isso aqui. Eu nunca fui. Da minha vida que tem. Pronto, ó. Eu tenho batom de dinheiro. Dinheiro. Ah, mas... Tô vendo. Sabe o que... Tô vendo aqui. É muito dinheiro, amor. É isso aí, eu sei, eu sei. Verdade. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Meu dinheiro, Jotinha. O que você tá fazendo com meu dinheiro, Jotinha? Não. Por que você tá queimando meu dinheiro? Então, sobrou quanto aí? Sobrou isso aqui. Jotinha. Aí você foi boa, mandou novo pra mim. Ah, não. Ah, não. Aí você foi boa. Por que você tá queimando meu dinheiro? O que eu te fiz? O que eu te fiz? Não, não, não. O que eu te fiz, Jotinha? O que eu te fiz? Então, ó. Olha o que sobrou aqui, ó. Então, com esse dinheiro que sobrou seu, eu acho que essa casa aqui fica difícil de comprar, Tleno. Você queimou todo meu dinheiro. Mas eu acho que essa daqui, ó. Eu posso ir no banheiro, Jotinha. Não, mas cá, essa casa aqui eu acho que você consegue comprar. Qual? Você vai me dar um desconto? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Você quer comprar isso aqui? Não, essa não. Essa aqui, ó. Essa aqui? Não, pô. Essa aqui. Não, já tem. Não, tá bom. Deixa eu só ir no banheiro pensar um pouquinho na oferta. Ok, vai lá no banheiro. Valeu, valeu. Vou aqui no banheiro, tá? Privacidade aqui. Vai lá, tem ideia pro teu canal. Ok. Eu vou fingir que eu vou no banheiro. Vou, tipo, ir pra casa de chica dele. Só porque ele expõe meu dinheiro. É isso que eu vou fazer aqui, pessoal. Vou fazer a vingança contra o Jotinha aqui. Chegou a minha hora. Chegou a hora da minha vingança. Ainda bem que ele vai estar me esperando no banheiro pensando que eu tô cagando. Pronto. Agora eu volto pro banheiro. Então, Jotinha. 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 Ué. Jotavê? Ô, ô. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu sou o corretor dessa área aqui. Quê? Eu sou o corretor dessa área aqui. Como assim? O que aconteceu com a minha casa? Ué. Como assim? O que aconteceu com a minha casa? Fiquei sabendo que tem um cara passando por mim aqui. O que aconteceu com a minha casa? O que que aconteceu com a minha casa? É um coelho. Um coelho correu naquela direção. Um coelho. Um coelho naquela direção. É melhor você correr. É melhor você correr. É melhor você correr. Eu acredito no Jotinha. Não. É melhor você... Sai daqui. Nunca mais volta aqui. Não.